Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje eu vim gravar um vídeo rapidinho pra vocês. Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo no canal, se inscreve, deixa o seu like pra tá me ajudando aí a divulgar esse vídeo. E hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre o meu pagamento, né, o meu primeiro pagamento do YouTube. É... porque muitas pessoas me perguntam, né, se eu já recebi o meu primeiro pagamento, porque já deve ter mais ou menos, gente, uns 4 meses que eu recebi a carta do Google AdSense. E receber a carta não quer dizer que você já vai receber o pagamento, não, gente. Isso quer dizer que você vai precisar completar 100 dólares, né, após receber a carta pra poder receber o primeiro pagamento do YouTube. E pra você receber essa carta do Google AdSense, você tem que ter 4 mil horas de exibição assistidas, né. Então você tem que... que as pessoas tem que ver seu vídeo, tipo, por 4 mil horas. Tem como ver no Analytics. Muitas pessoas me perguntam também como é que faz pra ver as horas. É só ir lá no Analytics que vai dar pra ver certinho. E aí, gente, eu completei as 4 mil horas, graças a Deus. E aí eu fiz até o vídeo, né, mostrando a carta do Google AdSense. E foi... é uma carta que, assim, eu fiquei muito feliz em receber. E graças a Deus, gente, eu consegui completar os 100 dólares. Mas agora eu vou falar pra vocês o porquê que eu não vou receber o meu pagamento do YouTube. Eu... não é que eu não vou receber de jeito nenhum. Eu não vou receber agora. Porque eu tava dando uma pesquisada. 100 dólares deve dar, em média, 400 e poucos reais. Porque 1 dólar equivale a 4 e pouquinho. E aí, gente, as taxas dos bancos pra fazer a conversão, né, pra fazer a... Acho que se chama cotação, uma coisa assim. Pra converter o dólar pra real. E aí, gente, não é câmbio. Chama-se câmbio. Agora que eu lembrei, que eu pesquisei. O meu banco, que eu tenho conta corrente, é o Itaú. E também tem um banco rendimento. Que diz que esse banco rendimento desconta 20 dólares. Não importa a quantia de dólares que você receber. Tanto faz você receber 100 dólares, quanto 100 mil dólares, entendeu? Vai ser o mesmo valor. Muita gente, assim que completa os 100 dólares, já quer tirar logo o dinheiro. E aí, acabam tendo que ficar só com 80 dólares para si. E ficando só com os 80 e os outros 20, ela tem que pagar de taxa. E como eu já falei pra vocês, né, tanto faz receber 100, como 150, como 300. Você vai pagar os mesmos 20 dólares. Bom, foi isso que eu dei uma pesquisada. Já o Itaú, gente, o meu banco, ele cobra 130 reais pra fazer o câmbio. Também eu acredito que não importa o valor que o câmbio será feito. Tipo, pode ser 500 dólares, 100 dólares. Vai custar 130 reais. Aí eu tava olhando, gente. Aí você recebe 400 reais e ainda tira 130 pro banco, né? Aí eu pensei, bom, eu vou deixar pra receber quando tiver mais dinheiro, quando tiver mais dólares, né? Tipo, 300 dólares, 400, porque aí vai compensar mais. Eu receber assim, quando tiver mais quantidade. Porque não importa, gente. O valor que você vai receber, a taxa vai ser a mesma que você vai pagar. A taxa do câmbio, né? Então, eu pensei assim, vou esperar juntar mais e depois eu tiro o dinheiro. Porque, gente, a gente que já ganha tão pouquinho, né? Demora tanto pra ganhar. No caso meu, demorou quase 4 meses pra completar os 100 dólares. Ou mais de 4 meses. Não, foi mais de 4 meses, gente. Mais de 4 meses. E aí, você ainda tem que pagar uma taxa bem alta. Como eu já vou ter que pagar essa taxa e não tô tão apertada assim. Porque eu queria, gente, pagar um custo pra mim com esse dinheiro. Pegar, né? Pagar um custo pra mim. Porque o equipamento que eu tenho de gravação, meu esposo pagou pra mim. Eu comprei com a intenção de pagar com esse dinheiro. Mas, o que que aconteceu? Eu não deu tempo. O cartão venceu. E aí, eu não consegui os 100 dólares. Ele pagou pra mim, certo? O computador também que eu comprei pra editar vídeo. Pra trabalhar com ele. Meu esposo que vai pagar. Então, gente. Eu vou pegar esse dinheiro pra fazer o curso. E... Só que eu vou esperar. Eu vou esperar... A juntar mais dinheiro, né? Porque aí compensa mais, né, gente? Quando tiver uma boa quantia junta. Não tanto assim. Porque a gente também precisa, né? Do dinheiro. Aí, eu tiro. É isso que eu ia falar pra vocês, gente. Porque tem muita gente aqui que tem canal também. E pergunta, né? E aí, Janália? Você já recebeu o seu pagamento do YouTube? Então, gente. Não é que eu já recebi. Mas, assim. Já tá no ponto de eu receber, entendeu? É só eu fazer... Como é que se fala? Fazer a configuração da minha conta. No Google Adsense certinho. Pra eu poder receber o meu pagamento. Meu pagamento tá lá guardadinho. Aquele dinheiro que tá lá. Aqueles dólares. Eles não vão sumir. Então, não importa a época que eu pegar. Eu vou deixar juntar. Deixar juntar mais ou menos os 400 dólares. Aí, quando juntar 400 que tiver 400, eu tiro. Aí, depois eu deixo juntar mais 400. E assim, eu vou tirando, gente. Porque já é tão pouco, né? A gente demora tanto pra ganhar. Pra depois ainda pagar uma taxa por banco alta. Sendo que, tanto faz a quantia ser grande quanto pequena. O valor é o mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E tenham entendido também esse vídeo. Se você tá aí, né? Na luta. Não desiste, tá? Continua gravando seus vídeos. Que você vai conseguir as 4 mil horas. E se você tá tentando conseguir os 100 dólares também. Continua persistindo. Gravando bastante. Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir também. Porque a gente, às vezes, olha e pensa que é impossível, né? Ganhar dinheiro com isso. Mas dá sim, gente. Apesar de ser muito pouco ainda. Mas Deus, ele honra a gente. De uma hora, gente, isso vai virar um trabalho pra mim. Como pode virar pra vocês também. Então, é só ter fé, perseverança. Que vocês vão conseguir ter o canal de vocês monetizado também. E vão poder trabalhar com isso. Porque eu acredito que todo mundo que tá aqui, né? Que tá gravando no YouTube. Se esforça, se empenha. E quer um retorno nisso. A gente já tem um retorno do público carinho. Mas também, se receber um pagamento. Claro que vai ser uma coisa melhor ainda, né? Você fazer o seu trabalho com amor. E ainda receber por isso. Maravilha. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir também. E eu desejo a vocês uma semana abençoada. E um super beijo. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o canal. Alguma dúvida sobre monetização. Pode me perguntar no meu Instagram. Pode me fazer pergunta nesse vídeo também. E nos outros vídeos do meu canal. Que eu vou estar respondendo a todos vocês com o maior carinho, gente. Eu tenho o prazer em ajudar cada um de vocês. Um super beijo. E tchau, tchau.